A Sabrina é uma pessoa muito conhecida no meio do marketing e como eu convivo nesse meio, quando ele falou que ia fazer a mentoria não foi muito difícil saber quem é a Sabrina Nunes e quando ele me convidou para participar, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de conhecê-la de perto, eu acompanho o trabalho dela e sou um fã, por isso é muito especial estar aqui e aprendi, aprendi bastante coisa, apesar de já estudar muita coisa que foi dita eu já sabia, mas mesmo assim aprendi bastante nesses dois dias Faça, invista, invista em você, eu acho que o melhor investimento é investir em conhecimento e conhecimento a gente busca com quem tem, quem tem para entregar isso e principalmente se você procura montar um e-commerce, montar alguma coisa nessa linha acho que ninguém mais gabaritado que a Sabrina Eu fico feliz de ver tanta gente dando certo, a gente que é empreendedor então quando você encontra casos de pessoas que deram certo, que estão dando certo estão aplicando os ensinamentos, aplicando esse conhecimento adquirido e tendo resultado, eu fico muito feliz e muito inspirado a estudar cada vez mais para um dia chegar lá também, chegar de ter uma empresa que dê certo igual eu conheci muita gente aqui que tem dado muito certo Obrigado Obrigado